Olá galerinha do Brinquedo Surpresas, hoje vou estar trazendo mais um vídeo comparativo para o canal dessa vez galera, para estar comparando com vocês o game Illunable do Switch e o game nas plataformas mobile Android, IOS, então a gente vai comparar o jogo nessas duas plataformas, mas antes de iniciar vale lembrar que o intuito desses meus vídeos comparativos não são para falar mal de uma das versões para criticar Jesus, para denegrir qual que é a maior aqui e sim fazer um comparativo aí para mostrar os pontos positivos de cada uma das versões, tá galera? Mas antes de iniciar esse vídeo já vai deixando seu like embaixo, tá galera? Deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, beleza galera? Bom, então vamos lá iniciar aqui o comparativo, tá galera? Bom, primeiramente eu vou comparar o tempo de load entre a versão do mobile, né? Com a do switch, beleza? Então já estou aqui ó, na mesma telinha de load então eu só vou clicar aqui para dar início e a gente vai ver qual que vai ser mais rápido, hein galera? Eu comentei qual que você acha que vai ser mais rápido, tá? Então, olha só, foi coloquei para iniciar aí ó Nossa! No mobile foi extremamente mais rápido, então no celular o jogo carregou mais rápido, né galera? O switch aqui ó, 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 o switch carregou também foi bem rápido, mas o mobile foi mais rápido, né galera? Olha só! Que bacana galera! Ó, ó, vamos parar aqui a cor cinzinha do switch e agora vamos, vamos, vamos a bela comparação, né galera? Vamos lá Bom, vamos deixar um pouquinho o Switch de lado E vamos começar falando a respeito da versão Pra celular, né, galera Então vamos que vamos, galera Bom, então aqui a gente já pode ver Que o jogo no 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 celular, galera Ele já é bem mais limitado, né, galera De fato, se você pegar o game Aí e comparar com a versão De PC e console de mesa Você percebe um Downgrade absurdo, né, galera Eu Eu pesquisei bastante, né, se tem uma Se tem alguma diferença, né, dependendo do modelo Do seu celular aí, né É, da capacidade Se vai ter alguma diferença, se o gráfico vai Vai ter uma melhoria Mas eu não encontrei nada não, galera Eu não encontrei nada a respeito De fato Parece que Você tem a mesma qualidade independente do celular, né, galera O que vai mudar É a taxa de quadros, né, galera Falando em taxa de quadros Eu não percebi nenhuma Nenhuma Uma diferença tão absurda Com relação à versão do Switch Não, galera Pra mim a taxa de quadros É muito Até que é agradável, né, galera Esse jogo aqui pra mobile Até que é agradável É A A taxa de quadros, né, galera Olha só Então A parte da história, né, galera Você tem um jogo completo aqui Nesse aqui Lembrando que é a versão trial Com o Atom liberado, né Disponível somente pra mobile, né Mas enfim Vamos lá, galera Começou aqui a Jogatinha, né, pessoal Bom Falando agora de controles, pessoal Bom Sendo bem sincero com vocês Eu acho que Dentre todos os jogos que eu já joguei É Aí ao longo dos anos Pra celular Tenho que dizer que Um que tem os controles mais Mais Desagradáveis Foi o Hellenable Certo É O Hellenable tem dois modos de 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 controle, né, galera Deixa eu entrar aqui Nas configurações aqui, ó Do Do game Tem o modo Estático Que é o modo mais Mais simples, né, galera O modo sem muitas opções Aí na tela e tal E temos também O modo Dinâmico, né, galera Deixa eu mostrar pra vocês Esse modo dinâmico Ele Acaba sendo mais Com mais opções aí De toque Entendeu Prefiro jogar no modo No modo mais comum, né Que é o modo Opa, o vizinho já me pegou aqui Que é o modo Estático, né, galera Mas, enfim Isso é uma coisa que não vai fazer Tanta diferença Mas Eu tenho que falar pra vocês Que os controles Do Hellenable Deixa Desde já, tá, galera É muito zoado Você não pode utilizar Você não pode vir aqui, ó Simplesmente clicar na tela Você tem que segurar Aqui, ó Esses botões Ficaram muito mal posicionados É, galera Tem que ser bem sério Com vocês Que Você tá jogando aqui Aí você Pega Tira Sua mão Desce Fica um negócio Muito legal Não, galera Ó Você pode ver que Falando na parte de gráficos É bem zoado Aqui o gráfico Do Do mobile Eu acho que poderia ser Um pouquinho melhor Né, o gráfico Mas Ele Ele acaba sendo Bem zoado Olha pra isso Ele tem Essa vegetação Muito Muito absurda A gente não tem isso daqui Na Na visão de De suíte, né, galera Quando a gente vai Jornal no suíte Vocês vão ver Que a qualidade É muito Diferente Tá, o gráfico Aqui ele é mais Eu diria que ele é Muito mais Ele é mais Ele é mais Mal 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 Otimizado Né, galera Claro que ele não tem Um gráfico lá Essas coisas Mas a versão mobile Realmente É Acaba deixando A desejar Aí, né, galera Olha só Vocês podem ver aqui Que a Os comandos Realmente de fato Não são muito agradáveis Principalmente pra quem não gosta De jogar de celular Tenho que dizer que Não vale a pena Tá Você acaba se confundindo muito Você às vezes utiliza Isso aqui pra pegar E você não sabe qual botão Que você utiliza Pra jogar o item Tá ligado Olha aqui Você utiliza isso aqui Pra pular Aí você vem Eu acho que deveria Ter como você pegar O item aqui, ó Mas não tem Você tem que clicar Aqui nesses botões Tá ligado Podia ser aqui em cima Um negócio mais Mais esquematizado Tá ligado Mas acaba que Não sendo lá Essas coisas aí Né, galera Mas é legal Dá pra zerar Dá pra ter uma boa experiência Experiência completa aí Na versão mobile Né Eu acho que essas São as principais Diferenças aí Inaltórias Tá ligado O menu também Pra quem jogou Eu não lembro Dá pra ver Que o menu é bem diferente Né Comparação com a versão De PC A versão original Ele é um menuzinho Bem mais diferente Mas eu tenho que falar Que eu gostei Né, galera Eu gostei bastante Desse menu aqui Eu senti falta dele No No Switch, né, galera O menu desses Aqui acaba ajudando Bastante Tem um menu muito mais É Mais organizado Né, galera Mas o resto é isso Essas as principais Diferenças Com relação A versão de É a versão aí De Switch Tá, galera Então agora Vamos comprar de Switch Vamos comprar de Switch Como enxou Pausar o jogo Então vamos agora Pro Pro Switch, né, galera Então no Switch Que é o jogo No Nintendo Switch De cara A gente já vê Que os gráficos Eles são É Outra qualidade Né, galera Olhando assim Visualmente Nem parece Que é o mesmo jogo Né, galera Deixa eu pular isso aqui Então o gráfico do Switch Ele é bem mais Bem mais legalzinho Bem mais bonitinho Olha aqui Olha aqui, ó Estão vendo? É muito mais Bonitinho, ó Ele acaba ainda sendo Bem mais limitado Né, com a versão De PS4 Eu, inclusive Acabei me decepcionando Bastante Quando Quando eu baixei o jogo Certo? Porque Você olha assim Você pensa que vai ter O gráfico mais limitado Mas É Como eu posso dizer Mais parecido Não, como eu escondi Escorro de mês Mas não, galera Acaba tendo algumas Diferenças leves Tá, galera O serrilhado Ele é bem maior Tá, ligado? Não é um negócio Muito absurdo, não Mas tem um serrilhado Bem notório Pra falar a verdade A vegetação Não tem Tá, ligado? Não tem vegetação Engraçado é que Enquanto a versão Do 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 celular Acaba sendo hilária Tão exagerada No Switch A gente já não tem, né, galera? A gente não tem vegetação Aqui, ó Tão vendo? Não tem aquele gramado Tá ligado? Aquela grama alta ali Então O jogo É Deixa a desejar Nessa parte Mas O gráfico é legal Tá? Quanto a desempenho Eu não percebi Nenhuma queda de FPS Eu achei até que legal É a qualidade É Do FPS Durante A minha jogatina Inclusive eu zeei O jogo Cheguei a zerar, né? Curti bastante Aqui a versão Do Switch Dá pra ter Uma experiência Muito bacana Entendeu? Então é bem legal, né, galera? Principalmente Questão de Controle, né, galera? Falando de controle Nossa, galera É Muito Da hora Eu só assisti Falta aí Da tela de toque, né, galera? Infelizmente A gente não pode utilizar A tela de toque Nesse jogo Mas de resto, meu amigo Vale a pena Ser a versão de Switch Entendeu? Muito legal Mesmo, tá? É A versão do Do Switch, né, galera? Aqui, ó Se vocês estão vendo O menu ali É Diferente, né? Da versão do De celular, tá ligado? Então ele é um menuzinho Diferente Mas que Ainda assim Acaba sendo bem legal Tá, galera? Pessoal Esse daqui foi o comparativo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa eu lá aqui vocês E se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Tá, galera? Vamos ficando por aqui E até Próxima Fui Tchau 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 Tchau